Em um ambiente em que as pessoas não oram, não tem religião, espíritos com energia negativa podem se beneficiar? É Marcos, é complicado sim, um lar onde não existe, não digo tanto uma religiosidade, e às vezes nem é um costume a prece, porque isso vai de cada um mesmo, da necessidade que cada um vai sentindo. O Espiritismo, ele orienta a respeito do Evangelho no lar, das preces constantes, que é a nossa forma de conexão. Mas, o que acontece? Um lar que não tem esse tipo de conduta, ele pode sim facilitar o acesso de energias negativas, porque isso vai da nossa sintonia. Agora, não quer dizer que o lar não tenha prece, não tenha uma religiosidade, que ele não seja um lar bom, um lar cheio de energias positivas, porque isso independe de religião, independe de você fazer a prece ou não. Vai da conduta de cada pessoa, de como ela leva seu dia a dia, como ela se comporta, como é o seu pensamento, porque o que abre as portas para as energias negativas é o nosso pensamento. Então, se nós nos vincularmos, nos sintonizarmos à espiritualidade que tem esse pensamento mais perturbador, nós vamos permitir que ele adentre não somente ao nosso lar e prejudique aqueles que estão próximos a nós, como em qualquer lugar onde nós estivermos, porque o pensamento é livre. Então, por isso que a conduta religiosa é boa, é importante, porque nos dá uma base de amparo, nos dá uma segurança, através da fé raciocinada, mas se não há, mas existe uma conduta idônea, bacana no comportamento, nas ideias, dentro daquele ambiente, ele vai também proporcionar essa experiência dos espíritos virem com boas ideias, bons pensamentos, e do contrário, da mesma forma, é uma questão de sintonia. Me diga o que você pensa que eu te direi com que companhias espirituais você caminha. Então, é isso aí, vamos procurar pensar coisas boas. Não é possível sempre? Não. Por isso que a gente tem recurso da prece, da leitura, e aqueles que não têm uma visualização boa, trazendo um pensamento bom, um momento bom de sua vida. É isso, tá bom, meu querido? Um abraço. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.